Oitão, você quer assopar o fiofó? Essa é a sua intenção. Refrescar o fiofó. Eu quero ver a trancada aí. Eita! Eita! Meu Deus! É claro! Era batendo na primeira? Não, era batendo na primeira. A gente não vai dar nada, mas eu sei que sei que sei que a gente vai dar uma amarela lá. Era para entrar na necessidade da equipe, mas não vai dar uma amarela. ... ... ... Obrigado. Obrigado. por ser secado. Como assim, ele não foi assim? Tinha falado. Eu não sentia bem vergonhado. E a gente veio jogando, né? Você já dava coelha? Ah, lá. E aí? Daqui a pouco o velho eu pego. Vou falar a verdade. Você é fraco. Você é fraco. Aí eu peguei. Nasci como um homem de fogo. O alemão... O alemão, Frank, pegou... Pegou dentro aqui e fez ele falar alemão aqui. Pegou dentro aqui e fez ele falar alemão aqui. O que que fez ele falar alemão aqui? O que que fez ele falar alemão aqui? O que é que... Deu um... Ia dando um cor. Aquele ganho de se casar. O alemão ainda... Ainda ganhou cinco seguidas pra ele. Ficou cento a seis também. Certo a seis, hein? Eita! Esse velho tá virado no cão Eita Ainda tem chance, mas com duas bolas coladas tá mais difícil Ainda tem chance, mas com duas bolas coladas Ainda tem chance, mas com duas bolas Ainda tem chance, mas com duas bolas coladas Ainda tem chance, mas com duas bolas 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 Ainda tem chance, mas com duas bolas